Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane Costa, consultora de locação corporativa. O Ibrev me convidou para falar a diferença na prática sobre a carreira de corretor e de consultor. Então, eu vim aqui trazer algumas diferenças para vocês. Já começa que o corretor tem o curso TTI técnico em transações imobiliárias, que permite, através da formação, através do estágio que ele vai fazer, ter o conhecimento técnico da profissão e ter emitido seu cresci ou cresce, como muitos dizem. Então, isso faz com que ele fique regulamentado na profissão, no ramo imobiliário, possa atuar tanto em venda quanto em locação. Normalmente, falando culturalmente do Rio Grande do Sul, os corretores atuam mais em venda. Consultor de locação, normalmente, ele não tem o TTI e ele é contratado e comissionado na imobiliária, que também é uma outra diferença de ser corretor. O corretor tem o TTI e atua como autônomo ou associado a alguma imobiliária, alguma construtora. O consultor, não. Ele é contratado CLT e comissionado. Normalmente, tem uma meta comercial. Conforme ele fecha as locações, ele é remunerado mediante a isso. Então, o consultor, ele não tem o TTI. Ele atua numa área comercial da imobiliária, que é um setor comercial como de outras empresas de outro ramo. Então, o consultor de locação, ele faz toda a parte do atendimento ao cliente, né? Atendimento por telefone, por e-mail, acompanha nas visitas. Um dia a dia é similar ao corretor de venda. Abrindo um parênteses aqui, bem importante. Eu acho muito cultural, muito do Rio Grande do Sul, que essas duas profissões atuem corretor somente em venda, consultor somente em locação. Porque se a gente for falar de outros estados mais desenvolvidos no ramo imobiliário, São Paulo, outros estados, propriamente Curitiba, Santa Catarina, nossos vizinhos aqui do Sul, Todos são corretores, todos têm o TTI, atuam autônomos e com venda e locação, diferente aqui de nós. Aí vocês devem estar pensando, mas Viviane, nesses nove anos aí que tu está na profissão, nunca conheceu nenhum corretor que fizesse a venda, fizesse a locação, nenhuma imobiliária que tivesse corretores fazendo locação? Olha, eu já tive contato com três imobiliárias que foram fundadas por corretores e que eles quiseram inserir, digamos, nessa maneira de trabalhar, que na locação as pessoas fossem autônomas, fossem corretores. Inclusive, eles propuseram pagar o curso de TTI. Mas como consultor, a maioria das imobiliárias, mais de 90% das imobiliárias, para o consultor de locação faz com que ele tenha CLT, um salário fixo, em torno de R$ 2.000 e um comissionamento sobre os contratos. Então, é muito difícil que um consultor abra a mão de uma segurança financeira, digamos, uma renda fixa, para ser autônomo, né? E são perfis bem diferentes, corretor de venda e consultor de locação, né? Inclusive, o consultor de locação, ele faz somente a parte comercial, como eu falei para vocês, né? O dia a dia é similar ao corretor de venda, mas quando entra na parte de documentação, a imobiliária tem um setor administrativo, tem um pós-locação. Então, o consultor de locação, que é a minha profissão, vai até a parte que o cliente assina o contrato. Depois que o cliente assinou o contrato, é tudo feito no pós-locação. Tem uma pessoa que cuida de vistoria, uma outra pessoa responsável por manutenção, por boletos, né? Boletos a pagar, aí o financeiro, questão de inadimplência, toda assessoria jurídica e administrativa imobiliária tem. O corretor de venda, por ter o TTI, pode atuar com locação e, inclusive, o curso permite, a profissão, né? O Cresci permite que ele administre o bem imóvel. Então, ele pode alugar e seguir administrando. Uma outra diferença, né? Eu aconselho que todos os consultores de locação façam o curso de TTI, invistam na sua carreira imobiliária, para que se um dia eles quiserem trabalhar de forma autônoma com a locação ou começarem a fazer venda, já estejam preparados para isso. E o meu sonho é que a gente viva aí numa cultura, principalmente no Rio Grande do Sul, que tenha mais parcerias e menos rivalidades. Porque como atuam cada um no segmento venda e locação, às vezes é difícil também ter parceria. Eu já passei por isso. Como consultora de locação, proprietário, querer comprar um terreno, eu fazer toda a parte comercial, chamar um consultor de venda para efetuar o negócio juntamente comigo. E eu sinto que tem essa rivalidade. A gente precisa de um ramo que seja mais profissional, menos rival, né? E pessoas mais qualificadas. Então, o TTI está aí para todos. Assim como outros cursos voltados para a venda e para a locação. Espero que vocês tenham gostado de saber a diferença das duas profissões, que eu não vejo como concorrentes, vejo como parceiros, vejo como profissões complementares, afinal, todas no ramo imobiliário. E que todos façam com que o ramo seja cada vez mais profissional. E desejo muito sucesso a todos que estão nessa profissão, todos que estão no mercado imobiliário. Obrigado por você acompanhar até aqui. A gente se encontra no próximo conteúdo do Ibrep. Te inscreve no canal agora que é gratuito e não dói. Juro para ti que tu vai receber muito conteúdo aí, na palma do teu celular, no teu computador, em casa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.